Os veículos de carga de grande porte não poderá circular nas rodovias de pista simples, sob responsabilidade do DR, Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, até o próximo domingo, dia 31 de março, em razão do feriado da Semana Santa. O objetivo é proporcionar mais segurança para quem vai se deslocar pelas rodovias mineiras e dar maior fluidez ao tráfego. As restrições tiveram início ontem, quarta-feira, e nesta quinta-feira o horário restrito é das seis ao meio-dia. Na sexta-feira, dia 29, e sábado, dia 30, não haverá restrições. Já no domingo, volta a proibição para esses veículos entre as quatro horas da tarde e as dez horas da noite. Caso algum motorista seja abordado realizando deslocamento com os veículos impedidos de circular, o infrator fica sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, como a perda de quatro pontos na carteira, multa e retenção do veículo até o término do horário de restrição. Obrigado. Obrigado.